Então meu querido aprovado, voltamos aqui para fazer a questão número 3 do nosso material. É uma questão, deixa eu só sincronizar aqui a câmera, a questão da FT-2013-1, vamos lá? Ele fala o seguinte, um aluno foi ao laboratório a fim de determinar o teor de ácido acetil salicírico, o AAS, em um comprimido de aspirina. Verificando que melhor método seria a titulação indireta por retorno, pesou o comprimido. A massa do comprimido foi 500 miligramas, ok? E dissolveu em um elemaia com a adição de 30 ml de hidróxido de sódio, que é o NaOH, a 0,5 mols por litro. O excesso da base foi titulado em ácido sulfúrico, com uma concentração de 0,5, gastando 10 ml de ácido. Sabendo que cada mol de ácido acetil salicírico são consumidos 2 mols de sódio, o teor de AAS na amostra é... Bom, nós temos aqui alguns dados, né? Primeiro, eu tenho a massa do comprimido, que eu vou colocar aqui, ó. Tá grossa essa letra. Então, deixa eu apagar aqui. Então, vamos lá. Então, a massa do comprimido é 500 gramas. Bacana. O que é que a gente tem mais? A gente tem o volume da base do NaOH, que é 30 ml, que passando para litros vai dar 0,03 litros. A gente tem também a molaridade da base, que é 0,5 mols por litro. O que é que nós temos mais, Sandrão? Nós temos também aqui, ó, a molaridade do ácido e o volume do ácido. Então, nós temos o volume do ácido, que é 10 ml, que é o que vale a 0,1 litro. E temos a molaridade do ácido, que é 0,5 mols por litro. Ok? Esses são os dados. E ele me dá um dado aqui importante, que ele diz o seguinte, que é 1 mol do ácido acetil salicírico para 2 mols da base. Então, você teria mais ou menos a seguinte reação aqui, ó. Vamos... Você tem o hidrogênio no ácido, né? Que vai reagir com NaOH. Só que ele está falando aqui que a proporção é 1 para 2. A fórmula molecular do ácido acetil salicídico é C8, desculpa, C8, O2, O2, H7, e isso ligado a uma carboxila, porque ele é um ácido carboxírico, né? Embora ele tenha ali uma outra função orgânica, mas o que interessa aqui é o ácido carboxírico. Essa proporção, você vai ver em outras questões, que essa proporção 1 para 2, de acordo com a fórmula, não estaria correta, mas eu vou usar ela porque é o que a questão me deu. Porque ao reagir com NaOH, o que acontece? Isso aqui é uma reação de neutralização. Então, vai formar água. Quem é que forma água, Sandrão? É o hidrogênio do ácido com OH da base. A gente já viu em questões aí, inclusive, para trás aí, né? Então, o hidrogênio vai se ligar com OH e formar H₂O. Então, se você ver aqui, a proporção correta seria 1 para 1. Mas vamos usar essa proporção, já que foi o que ele me deu na questão, certo? Então, vamos passar um pouco aqui para o lado, para a gente poder fazer a questão aqui do lado, certo? Então, olha só. Então, eu já tenho os dados, né? Então, o que aconteceu? Aconteceu, foi mais ou menos isso aqui que o Sandrão vai escrever para você aqui, ó. Eu tenho um recipiente, tá? Nesse recipiente, eu tenho NaOH. O NaOH encontra-se num volume de 30 ml, como a gente viu, com uma concentração de 0,5 molar. Aqui dentro, eu vou colocar um comprimido, olha que comprimido lindo, de ASS, certo? Cujo a sua massa, como ele falou na questão, a sua massa é de 500 gramas. Bacana? Aí ele vai dissolver e vai pegar 30 ml, vai fazer uma titulação, vai pegar 30 ml e vai colocar numa solução de ácido sulfúrico. Então, ele vai pegar, eu vou até fazer uma setinha mais bonitinha para você entender. Ele vai pegar 30 ml dessa solução e vai colocar aqui dentro. Então, beleza? Qual é a concentração e o volume do ácido? O volume do ácido, que ele falou na questão, é de 10 ml. 10 ml e está com a concentração de 0,5 molar. Ok? Então, olha só. O ácido está sendo dissolvido NaOH. Ele falou que o excesso, ele colocou aqui com ácido sulfúrico. Então, o que isso quer dizer? Que já tem um excesso. Sim, mas esse excesso é de quanto? Então, vamos calcular aqui o seguinte, olha. Vamos pegar esse cidadão aqui agora e vamos achar o número de mols do ácido. Por que, Sandrão? Porque vai ser proporcional. Se a gente pegar a reação de ácidos e bases, você vai ter isso aqui, olha. O H2SO4 vai reagir com NaOH, vai produzir água e um sal. Esse sal vai ser o NaSO4. Eu já fiz esse macete para você. O macete é, você pega a quantidade de hidrogênio do ácido ionizados com a quantidade do H inverte. Então, a proporção aqui seria, tem 2 aqui. Então, esse 2 vai para frente da base. Deixa eu colocar aqui. Esse 2 vai para frente da base. E o 1OH que tem aqui, olha, vai aqui para frente. Você inverte. Então, a proporção agora é, para essa reação ser uma reação de neutralização total, a proporção tem que ser 1 mol do ácido para 1 mol da base. Até aí está bacana? Beleza? Pois é. Eu não tenho como achar... Eu tenho como achar o número de mols da base. Como é que eu vou achar o número de mols da base? Ou o número de mols do ácido, né? Então, eu vou fazer o seguinte aqui, olha. Eu tenho aqui... Número de mols do início. Certo? Ou seja, lembrando da formulazinha, que eu tinha esquecido de falar. Lembre-se que molaridade é igual ao número de mols do soluto sobre o volume. Então, o número de mols vai ser molaridade vezes o volume. Então, no início, eu tenho 0,5 mols da base para 30 ml. Que passando para litros, vai dar 0,03 litros. Então, o meu número de mols inicial aqui será de 1,5 vezes 10 a menos 2 mols. Esse é o número de mols inicial. Qual o número de mols do meu ácido? Também posso achar pela mesma fórmula. Então, qual é a molaridade do ácido? 0,5. Qual é o volume dele? 0,0. Deixa eu apagar aqui. 0,01 litros. Eu só passei esse cara para litros e esse cara para litros, certo? Então, aqui eu tenho 0,03 litros e aqui eu tenho 0,01 litros. Certo? Então, o número de mols do ácido é... Isso aqui vai ser igual a... Deixa eu botar aqui embaixo, né? Para não ficar muito apertadinho. O número de mols do ácido vai ser igual a 5 vezes 10 a menos 3 mols. Ok? Tudo certo? Se a proporção é 1 mol do ácido para 1 mol da base, então, qual foi a reação? A reação foi que quando aqui for 5 vezes 10 a menos 3 proporcionalmente... Desculpa aqui, a proporção não é... Desculpa. É de 1 para 2, tá? Mols. É de 1 para 2 mols, tá? Então, quando ali for 5, aqui vai ser 10 vezes 10 elevado a menos 3, certo? Então, se eu quiser correr a vírgula, eu posso fazer o seguinte. Eu posso dizer que o número de mols da base em excesso é de 1 vezes 10 a menos 2 mols. Foi isso que reagiu com o ácido. Certo? Essa foi a quantidade da base que reagiu com o ácido. Então, olha só. Eu tenho o valor do excesso, o número da base. Eu tenho o valor do número de mols da base que eu tinha no início. Correto? Então, quanto é que reagiu? Quanto é que reagiu? Vamos lá. Qual foi o número de mols da base que reagiu? Logicamente, você vai ter que fazer quanto eu tinha no início, o número de mols do início, menos o número de mols que eu tenho em excesso. Então, o número de mols da base que reagiu foi 1,5, certo? Vezes 10 a menos 2, menos 1, vezes 10 a menos 2. Qual o número de mols da base que reagiu? Foi 1,5, né? 1,5 vezes 10 a menos 2. Bacana? Vamos recapitular para ver se você entendeu aqui o raciocínio. Então, está aqui esse valor importante, tá? Que é o que reagiu com o comprimido de AS. O cara pegou um comprimido de AS de 500 gramas, botou ele numa solução de NaOH. Lógico que uma parte desse ácido acetil salicílico reagiu proporcionalmente com a base, com NaOH. Só que teve um excesso. Aí ele pegou esse lindo excesso e colocou no ácido, que foi o ácido H2SO4. Eu não sei quanto reagiu. Eu sei que o excesso, este excesso do NaOH foi colocado ali dentro. Bacana? Certo, Sandro. Quanto é que eu tenho dessa base ali? Eu não sei. Eu sei o número de mols da base no início, que é esse valor aqui. 1,5 vezes 10 a menos 5. Ok. Quanto é o número de mols do ácido? Como eu sei que existe uma proporção de 1 para 2, pelo maceto Sandrão, é só você pegar a quantidade de hidrogênio do ácido e botar para ser o coeficiente da base, a quantidade OH da base, colocar na frente do ácido, você já tem a proporção correta. Beleza? Bom, eu não tinha como achar quanto tinha de excesso. Então, o que é que eu fiz? Achei primeiro o número de mols do ácido. Está aqui, ó. Achei o número de mols do ácido. E fiz a proporção. Ah, se o ácido é 5 vezes 10 a menos 3, e o número de mols de base para neutralizar o ácido tem que ser o dobro dele, então, isso aqui vai dar 10. Opa! Então, agora ficou bacana. Eu tinha o que eu tinha colocado no início, agora eu tenho o meu excesso. posso descobrir quanto reagiu com o ácido acetil salicílico, que foi 0,5 vezes 10 a menos 2. Só que ele me falou o seguinte, que a proporção de ácido acetil salicílico é de 1 para 2. Então, quer dizer o seguinte, logo, eu vou usar o seguinte raciocínio agora. Ele disse que 1 mol do acetil salicílico está para 2 mols de NaOH. Ok? Beleza! Qual foi o número de mols de NaOH que reagiu? 0,5 vezes 10 a menos 2 mols. Beleza! Quanto é que tem que ser aqui? Então, qual vai ser o número de mols do AS que vai ter que reagir? Ó, meu fera, você já sabe, é a metade. Certo! É a metade. E quanto é que dá essa metade, Sandrão? Vai dar 0,25 vezes 10 a menos 2 mols. De quem? Do ácido acetil salicílico. Mas a pergunta da questão não é essa. A pergunta da questão é qual a massa, né? Então, vamos agora para a parte final dos nossos cálculos. Ele me disse que a massa molar do ácido acetil salicílico é 180 gramas por mol. Então, lógico, eu posso fazer daquela forma. Eu sei que o número de mols é igual à massa sobre a massa molar. Ou, se você preferir, já que eu quero a massa, né? Massa é igual à número de mols vezes a massa molar. Então, a massa do ácido acetil salicílico, vou botar um pouquinho para cá. Então, eu posso dizer o seguinte, que a massa do acetil salicílico que tem no comprimido será o número de mols dele, que é 0,25 vezes 10 a menos 2, vezes 180. E aí, Sandrão, eu não sei fazer número com vírgula. É só correr a vírgula se você... Lembre-se. Eu tenho uma vírgula aqui, certo? Eu posso correr ela para a sua esquerda, ou para a sua direita, ou para a sua esquerda. Se eu correr para a direita, eu vou subtrair a potência. Se eu correr para a direita, eu vou somar com a potência. Então, aqui ficaria assim, ó. A massa de acetil salicílico seria 0,0. Eu andei duas casas, não foi? 0,25. A vírgula estava onde? A vírgula estava aqui, ó. Certo? Então, andei uma, duas casas. Bacana? Está certo aí, não está? Deixa eu apontar aqui. Vezes 180. Isso vai dar quanto? Isso aqui vai dar 0,45 gramas. Que é a mesma coisa que 450 miligramas, porque uma grama tem mil miligramas. Bacana? Beleza? Só que ele quer saber a porcentagem, né? Então, a porcentagem foi quanto, Sandrão? Vamos puxar para cá, né? Para a gente voltar para a questão. Sandrão, que questão grandinha? É uma questão grandinha, mas vai dar para a gente resolver agora. Olha só. Raciocínio final da questão. O comprimido tem... O comprimido, resposta da questão, né? O comprimido tem 500 gramas. 500 miligramas. Certo? 500 miligramas é o que vale a 100%. Mas reagiu 450 miligramas do ácido acetil salicivo. Qual é a porcentagem disso aqui? Quando você fizer cruz credo, você vai encontrar 90%. Então, 90% é a minha resposta da questão, que seria, meu querido aluno, letra D. Bacana? Tudo certo? Questão número 4 do nosso material, questão do FT-2011-1. Ele fala o seguinte, ó. É... 1 litro de uma solução de H2SO4, com 2 mols por litro, A marzenada, indevidamente, derramou, restando 250 ml do seu volume inicial. Essa quantidade foi neutralizada com o hidróxido de sódio. É correto afirmar que... Letra A. A solução ácida restante tinha a concentração de 0,5 mols por litro. Entenda uma coisa. Vamos supor que eu tenha um recipiente... Ou melhor, vamos supor não. Vamos supor... Vou pegar justamente o que eu tenho da questão. Eu tenho aqui um recipiente com ácido sulfúrico, cujo a concentração molar aqui, ó, é 2 mols por litro. 2 mols por litro, meu querido aluno, é uma... É uma relação, certo? O que é uma relação? Quer dizer que, mesmo que eu divida isso aqui em várias partes, todas as partes terão a mesma relação. Ou seja, cada partezinha dessa aqui tem 2 mols por litro. Certo? Cada partezinha dessa tem. Por quê? Porque quando eu tirar uma partezinha dessa aqui, eu estou diminuindo o volume e a quantidade de moléculas de ácido que está nela. Então, proporcionalmente, sempre vai dar 2 mols por litro. Então, mesmo eu derramando uma certa quantidade desse ácido, restou nesses 250 ml a mesma concentração. Então, não tem o mesmo volume, o volume é diferente, e não tem a mesma massa do ácido. Beleza? Porque é uma parte, ou seja, é um quarto, né? Um litro é 1.000 ml. Então, essa está errada, porque a concentração permanece a mesma. E aí ele fala, letra B. Utiliza-se 2 mols de NaOH para neutralizar a solução ácida. Pronto. Já dei o macete para você anteriormente, né? Eu tenho aqui, ó. H₂SO₄ vai reagir com NaOH. Quantos SO₄, quantos hidrogênios eu tenho aqui? 2. Quantos OH eu tenho aqui? Então, é só inverter. O 1 vem para cá e o 2 vem para cá. Então, a proporção aqui é 1 mol do ácido para 2 mols da base. Bacana? Beleza. Só que, qual é o número de mols? Agora vai mudar. Qual é o número de mols em 250 ml? Qual seria o número de mols? Ah, Sandrão, eu vou ter que fazer. Beleza. Como é que a gente vai saber qual é o número de mols do ácido? Olha só. Número de mols não é igual a molaridade vezes o volume? Eu disse a você que a relação mols por litro, a molaridade, não vai mudar. Mesmo você dividindo em 200 pedaços essa solução, a concentração é a mesma. O que muda é justamente o número de mols, que é a quantidade de moléculas. E se eu tenho a quantidade de moléculas, ou seja, mudou a massa. Mas vamos lá. Qual seria o número de mols? O número de mols agora vai ser 2 vezes o volume de 250, que é 0,25 litros. Então, o número de mols do ácido nessa solução é de 1,5 mol. Ah, então se aqui é 1,5 mol, a base é o dobro. Então vai ter que ser 1 mol. Quanto é que ele botou aqui? 2. Errado. A neutralização, letra B, a neutralização dá-se pela formação de sulfeto de sódio. Aqui você já matava, se você tiver um pequeno conhecimento de sal, o final eto quer dizer que ele não tem oxigênio. O sal que vai ser formado vai ser pela união do cátion, que vem da base, com o ânion, que vem do ácido. Então eu posso dizer o seguinte, que esse sal formado será o Na2SO4. Para fazer o balanceamento, esse 2 aqui é esse 2 aqui. Certo? Bacana? Então olha só, meu FEDRA. Eu já sabia que não tinha como ser o sulfeto, porque o sal que vai ser formado tem que ter oxigênio. Porque o íon, ânion, que vem do ácido, é o íon sulfato e ele tem oxigênio. Então está errado. Aí, a próxima questão fala o seguinte. Utilizou 40 gramas da base para neutralizar. É, para eu neutralizar os 250 ml do ácido, que tem meio mol, eu tenho que ter 1 mol da base. Beleza? E 1 mol da base é o que vale a 40 gramas. Se você for da tabela periódica, você vai ver que a massa molar do NaOH é igual a 40 gramas. Por quê? Porque o sódio, sua massa é 23. Eu só tenho 1 sódio. 23 vezes 1, 23. O oxigênio é 16. 16 vezes 1, 16. E o hidrogênio aqui só tem 1. Uma vez 1, 1. Somando 23 com 16 com 1, vai dar 40. Como aqui foi só preciso de 1 mol para neutralizar os meios mol do ácido, então a resposta é 40 gramas, porque é a massa molar. Ou seja, 1 mol do ácido vai neutralizar, 1 mol do ácido não, desculpa, meio mol do ácido, será neutralizado por 1 mol da base, e esse 1 mol da base é o que vale a 40 gramas por mol. Sandrão, como é que você fez isso? Vou repetir. NaOH, a massa molar é a massa que eu tenho da molécula, de um átomo para 1 mol. O hidrogênio é 1, vezes 1, 1. Esse não, como é que você sabe? Vai na tabela periódica e está lá. O oxigênio é 16, vezes 1, 16. O sódio é 23, vezes 1, 23. Somando isso aqui, vai dar 40 gramas por mol. Poxa, se eu preciso de 1 mol, então eu só preciso de 40 gramas. Bacana, meu fera, beleza? Questão número 5 do nosso material, UFT 2019-2. Questão igualzinha à questão anterior que eu fiz agora há pouco. Olha só, como é que ela é igualzinha. Um estudante com o objetivo de determinar o teor de ácido acetil salicírico, ele me dá a fórmula do acetil salicírico, em um comprimido de aspirina, optou pelo método da titulação ácido e base indireta. Para esse propósito, ele dissolveu 500 miligramas, a quantidade foi a mesma, né? Só que ele mudou o volume, ó, em 200 ml, certo? De uma solução de hidróxido de sódio DNAOH com a concentração de 0,25 mols por litro. O excesso foi titulado com ácido sulfúrico, também 0,25 mols por litro, gastando 5 ml do ácido para atingir o ponto de equivalência. E aí ele fala o seguinte, as reações envolvidas no processo são só que agora ele me dá a reação. Na questão anterior, ele não me deu a reação. E lembra que eu falei na questão anterior que a proporção correta seria de 1 para 1 do ácido acetil salicírico para a base, entendeu? Só que ele falou que era 1 para 2, então a gente fez as contas de acordo com o que ele pediu. Me dá a massa molar do acetil salicírico? Qual o teor de porcentagem de massa do acido acetil salicírico encontrado pelo estudante? Então, mesma coisa, o raciocínio é o seguinte, Eu tenho um recipiente, nesse recipiente eu tenho uma base, que é o NaOH, e aí o meu amigão aí colocou um comprimido de AS, Então, aqui dentro ele colocou um comprimido com 500mg de AS, certo? E botou em NaOH, que o volume de NaOH é de 20mL, e a concentração aí dentro era de 0,25 molar mols por litro. Aí, logicamente, esse comprimido de AS reagiu com a base, como a quantidade da base era muita, então ele criou um excesso. Aí ele pegou esse excesso e misturou com uma outra solução, Dessa vez, a solução era de ácido sulfúrico. O volume do aço sulfúrico é de 5 ml, e a concentração também dele era de 0,25 molar. Só tem um negócio aí, Eu não sei quanto, em termos de número de mols, quanto o número de mols da base reagiu, eu não sei, certo? Beleza? Mas eu sei que o excesso desse cara tem como eu calcular. Qual é o número de mols da base em F excesso? É só você pegar o volume, passando para litros, e multiplicar pela molaridade. Então, você teria isso aqui, vou passar aqui para o canto, Vou passar aqui para o cantinho, e a gente agora faz as nossas continhas, tá? Então, qual é o número de mols da base em excesso? É 0,25, vezes o volume passando para litros, 0,02 litros. Isso aqui vai ser igual a 5 vezes 10, elevado a menos 3 mols. Beleza. Qual o número de mols do ácido? Ah, o número de mols do ácido, Sandrão, vai ser fácil. O número de mols do ácido vai ser o mesmo raciocínio. Eu vou pegar o volume, vezes a molaridade. Então, vamos lá. Qual é o volume? Qual é a molaridade? 0,25. Qual é o volume dele? Como é 5 ml, passando para litros, vai dar 0,05. Então, você vai ter aqui agora, o número de mols será 1,25, vezes 10 a menos 3 mols. A gente já fez várias vezes, né? Então, nesse momento, aqui dentro, quando ele colocar, está tendo uma reação de neutralização, onde o ácido está sendo neutralizado pela base na proporção que a gente já aprendeu, na proporção 1 para 2. O 2 veio do ácido e o 1 veio do OH. Então, com isso, eu tenho a seguinte proporção aqui. Eu tenho 1 mol do ácido sulfúrico para 2 mols da base. Beleza. Qual o número de mols do ácido? O número de mols do ácido é 1,25. Bacana? Então, quando aqui for 1,25 vezes 10 elevado a menos 3 mols, aqui vai ser o dobro. O dobro de 1,25 é 2,5. 2,5 vezes 10 elevado a menos 3 mols. Então, eu agora, eu já tenho aqui o número de mols que reagiu com o ácido aí, né? Beleza? Que foi o excesso. Então, isso aqui é o número de mols em excesso. Número de mols da base em excesso. Beleza? Aí você fala, Sandra, mas você não fez lá o número de mols em excesso? Eu peço desculpas que, na verdade, isso aqui é o número de mols no início, né? No início, eu tenho esse número de mols, certo? Como é que eu faço agora para saber quanto reagiu? O que é que eu vou fazer agora? Eu vou pegar logo eu vou fazer a seguinte conta. Olha só, meu fera. Logo, eu tenho o seguinte. O número de mols que reagiu da base o número de mols da base que reagiu vai ser o número de mols do início que eu peço desculpa que eu botei em excesso? Não, isso é o número de mols do início menos o número de mols em excesso. Porque lembre-se que o excesso reagiu com o ácido que ele fala, né? Então, essa quantidade que ele tirou aqui é o excesso. Então, vamos lá. O número de mols da base que vai reagir vai ser no início era 5 vezes 10 a menos 3 menos 2,5 vezes 10 a menos 3 que logicamente o número de mols da base que reagiu com o ácido acetil salicírico vai ser 2,5 vezes 10 a menos 3 mols. até agora tudo bacana tudo certinho beleza feito isso eu agora posso saber quanto de acetil salicírico eu tenho lembrando isso aqui é o número de mols que reagiu com um ácido acetil salicírico então a gente vai aqui agora se você vamos voltar para cá olha aqui a proporção correta qual é a proporção de ácido acetil salicírico para a base é 1 para 1 ficou clarinho então eu boto aqui para destacar eu tenho 1 desse cara para 1 desse cara certo então se a proporção é 1 para 1 se aqui é qual foi o valor que eu encontrei lá foi 2,5 né então se aqui é 2,5 vezes 10 2,5 vezes 10 elevado a menos 3 mols aqui também é 2,5 vezes 10 elevado a menos 3 mols é proporcional certo beleza ok então já sei o número de mols do ácido acetil salicírico ele me deu a massa molar opa agora ficou fácil e foi Sandrão foi porque olha só então eu tenho como achar a massa para depois achar a porcentagem não tem espaço aqui eu vou botar para cá deixa eu botar para cá pronto então vamos lá então eu posso fazer o seguinte raciocínio agora então eu tenho o seguinte número de mols do ácido acetil salicírico é 2,5 vezes 10 elevado a menos 3 a massa molar a massa molar do acetil salicírico é 180 gramas por mol qual vai ser a massa desse ácido massa igual ao número de mols vezes massa molar então você vai ter então você vai ter 2,5 vezes 10 a menos 3 vezes 180 isso aqui fazendo a multiplicação vai dar 450 miligramas eu já fiz anteriormente o resultado que você vai achar aqui é 0,45 gramas eu tenho que passar para miligramas pois é miligramas é o que vale a quantos porcento sei não eu sei que o comprimido tem o comprimido tem 500 miligramas que é o que vale a 100% então quantos porcento vale isso aqui a gente já fez né logicamente a porcentagem aqui vai ser 90% aí a resposta da nossa questão ok e agora vamos lá ver se está tudo certo deu a mesma resposta da questão anterior que eu fiz letra C bacana chegamos agora numa questão top uma questão do AFT de transferência 2019 adaptada Sandrão por que adaptada adaptada quer dizer que ela não tinha resposta e para não perder a questão eu devo ter mudado algum dado para que ela tivesse resposta ok então vamos ver como é que a gente faz essa questão aí ele fala o seguinte o vinagre é uma solução diluída em ácido acético com teor de ácido em torno de 5% em peso 5% em peso ou seja quer dizer que possui 5 gramas de ácido acético em 100 gramas do vinagre ou seja o resto tudo é praticamente água né água uma maneira de determinar esse teor é pesando a quantidade exata de vinagre titulando com hidroxissódio na presença de um indicador conforme a reação mostra beleza então aqui a reação eu já sei que a proporção aqui ó de ácido acético ou ácido etanoico para 1 mol da base ok ele fala o seguinte suponha que o aluno tenha 20 gramas de vinagre diluído em 100 centímetros cúbicos aqui vale uma ressalva 100 centímetros cúbicos é o que vale a 100 ml que é o que vale a 0,1 litro já transformei já para ficar mais fácil bom com água destilada em um balão volumétrico a seguir 30 ml dessa solução foram pipetadas transferindo para um elemaia sendo titulados com NaOH com a concentração de 0,1 mol por litro gastaram-se 15 ml da base até o ponto de equivalência o teor de ácido aceto do vinagre contado pelo aluno foi então o que aconteceu é o seguinte alguns dados aqui né primeiro ele me dá a massa do vinagre o vinagre é o ácido é bom ressaltar o seguinte que o vinagre meu fera é a mistura do ácido acetil salicílico mais água certo então essa mistura tem uma massa como ele falou de 20 gramas que a gente vai usar ela no final da questão ele me deu também o volume do vinagre certo que ele tirou que foi 30 ele botou em 100 ml de água mas tirou aí 30 ml que é o que vale a 0,03 litros a massa a molaridade da base ele me deu 0,1 mols por litro e ele me deu também o volume da base qual é o volume da base 15 ml quiser passar para litro direto pote 0,0 15 litros eu sei que a proporção é 1 para 1 bacana então vou puxar aqui para o lado para a gente poder desenvolver o raciocínio da questão eu sei que eu tenho 1 mol de ácido acetil salicírico ou desculpa de ácido acético para 1 mol da base ou seja eu preciso de 1 mol do ácido para neutralizar 1 mol do NaOH e vice-versa essa é a proporção mas tem como eu achar o número de mols da base tem porque eu tenho a molaridade da base e o volume da base então é o seguinte esse cidadão aqui eu vou ter o seguinte preste atenção qual o número de mols dele ah o número de mols será molaridade que a gente já viu vezes o volume então o número de mols da base vai ser igual a molaridade 0,1 vezes o volume 0,0015 então o número de mols da base será igual a desculpa 0,015 não eu exagerei aqui será 0,015 multiplicando isso aqui vai dar 0,0015 mols beleza se a proporção é 1 para 1 então logo que aqui lógico que aqui o número de mols do ácido também vai ser 0,0015 mols bacana mas como eu quero saber o teor que eu tenho em 20 gramas de vinagre qual o teor do ácido né então é só a gente lembrar o seguinte não custa nada ressaltar eu tenho aqui um recipiente e nesse recipiente eu tenho o vinagre certo e eu tenho 20 gramas desse vinagre só para a gente lembrar lembre-se que esses 20 gramas de vinagre é o ácido acético mais água certo então eu quero saber desses 20 gramas quantos são apenas de ácido acético então para isso eu tenho que saber qual foi a massa de ácido que reagiu com a base a massa molar do ácido e eu vou precisar porque eu vou precisar porque é o seguinte se você lembrar tem uma formulazinha aí daqui você vem para cá tem uma formulazinha que é o seguinte número de mols de átomos de moléculas qualquer coisa é igual a massa sobre sua massa molar logo se eu fizer bem os extremos eu posso dizer que a massa é igual ao número de mols vezes a massa molar o número de mols do ácido já tem 0,015 qual é a massa molar desse ácido então se ele não me deu na questão eu vou até ver se ele me deu na questão deixa eu só ver aqui vamos lá ele não me deu na questão mas eu posso achar vamos achar aqui para a gente olha só vamos lá qual é a massa do carbono 12 quantos carbonos eu tenho aqui 2 então eu tenho 12 vezes 2 que vai dar 24 quanto é a massa do oxigênio 16 certo só que eu tenho 2 né 16 vezes 2 32 e quanto é a massa do hidrogênio 1 mas eu tenho quantos hidrogênios aqui eu tenho 4 então eu vou ter 1 vezes 4 4 quando você somar isso aqui você vai encontrar 60 gramas por mol certo então agora dá para eu fazer aqui ó qual é a massa do ácido será o número de mols deles 0,0015 vezes 60 0,015 vezes 60 vai dar 0,09 gramas 0,09 gramas eu tenho em 30 ml porque eu eu peguei 30 ml né e coloquei para misturar com eu tirei dos 100 centímetros cúbicos e botei tirei 30 e misturei com a base né então esse carinha aqui eu tenho em 30 em 30 ml só que lembre que eu peguei os 20 miligramas esses 20 miligramas e coloquei em 100 centímetros cúbicos 100 centímetros cúbicos é a mesma coisa que 100 ml tá 1 centímetro cúbico tem 1 ml beleza qual vai ser a massa aqui então ah Sandra eu não sei eu sei que eu vou fazer cruz credo bacana cruz credo então vamos lá qual vai ser a massa do ácido lá no início vai ser 0,09 vezes 100 dividido por 30 estou sentindo dentro de mim e levantando o banheiro que dá pra cortar esse 0 com esse 0 cortei o cidadão e agora eu tenho eu tenho o que eu tenho 0,3 gramas de ácido acético Sandrão essa é a resposta não porque eu quero a porcentagem então agora vai ficar mais bacana ainda lembra que esses 20 gramas estão em 100 eu já achei a massa pra 100 0,3 então eu posso usar o seguinte raciocínio agora qual o raciocínio Sandrão se o vinagre tem 20 gramas eu tenho 100% da solução ou seja da mistura água e ácido acético só que de ácido acético mesmo dos 20 gramas eu só tenho 0,3 então quer dizer que todo o restante ali 19,7 gramas é água qual é a porcentagem desse cara aqui a porcentagem vai ser 0,3 vezes 100 dividido por 20 30 dividido por 20 1,5 por cento 1,5 por cento está aqui letra B bacana beleza questão número 7 do nosso material questão de transferência 2015 1 ele fala o seguinte uma amostra de 50 ml de vinagre comercial a qual contém um ácido acético está aqui o ácido acético com um componente importante é titulado em uma solução de 1 mol de uma base e foram gastos 5,75 eles gostam da mistura de ácido acético ácido sulfúrico a UFT qual a concentração em mols por litro do ácido acético então é o seguinte ele pegou um vinagre e titulou aqui mostrando para vocês mais ou menos então eu tenho o que a gente chama de titulação a solução problema e a solução padrão então eu tenho aqui aqui dentro eu tenho vinagre ok vinagre não desculpa o ácido acético né então o ácido acético ele está com um volume de 50 ml mas ele foi titulado numa solução aqui embaixo que tem uma concentração de 1 molar e 0,75 ml bacana beleza então aqui eu tenho a base e aqui eu tenho o ácido certo a proporção ácido e base você teria o seguinte o ácido acético para reagir com o NaOH para produzir água e esse salzinho orgânico aqui ó CO Na que é o etanoato de sódio eu vou ter apenas um hidrogênio reagindo com 1OH formando água então a proporção aqui aquele macete sandrão né que eu ensinei a vocês então esse 1 hidrogênio do ácido vai para frente da base esse 1OH vai para frente do ácido então a proporção aqui é 1 para 1 qual dos dois eu posso achar o número de mols eu só posso achar o número mol daquele cara que me dá a molaridade e o volume porque eu já boto direto na fórmula e essa não é por exemplo eu posso fazer aqui o seguinte que o número de mols da base é igual a molaridade da base vezes o volume então o número de mols da base será igual a é qual é o 1 mol o volume é 5,75 só que está em ml e aí para passar para ml você divide por mil vai correr a vírgula para cá então vai dar 0,00725 lógico que o número de mols da base é 0,00575 mols então se aqui tem 0,00575 mols a proporção é 1 para 1 aqui também tem 0,00575 mols só que do ácido então isso aqui é o número de mols do ácido eu tenho o volume eu tenho o número de mols então agora eu posso achar qual é a concentração molar do ácido que é o número de mols do soluto sobre o volume qual foi o número de mols aqui 0,00575 dividido por 0,05 essa drama não é 50 ml é meu amigo mas lembre-se eu tenho que passar isso aqui para litros e aí dá 0,05 então a molaridade do ácido quando você dividir isso aí vai dar 0,115 mols por litro 115 mols por litro é aproximadamente 1 letra A ok ok E aí